Gente, com os calorões que são por aí, hoje nós vamos mostrar só roupas em viscolaicra, que é super fresquinho e bem confortável. Vou começar com esse vestido, ele é longo, olha que lindo esse tecote e tem esse movimento, esse babado embaixo. Outra roupa linda que eu vou mostrar pra vocês e não esqueçam, todas em viscolaicra. Pra quem é fã da viscolaicra, então são roupas ótimas. Olha que linda essa estampa desse vestido, ele acintura um pouquinho, mas não marca, vocês têm que provar pra ver como fica elegante no corpo. O tecote vê na frente e nas costas, então bem gostoso pra ir pra praia, enfim, no final de semana. Outra coisa elegante, gente, é esse macacão. Esse macacão nós temos em preto também. Eu tô mostrando no azul, porque o preto é preto, sempre é um básico que vai com tudo. Esse turquesa aqui eu acho lindo, principalmente quando a gente tá bronzeada, fica lindo. Olha como ele é bonito atrás. Tem esse elástico aqui na cintura e ele fica assim, abusadinho. Uma roupa também que pode usar com tenezinho, com qualquer sandália que fica bem bonito. Esse vestido aqui é aquele vestidinho assim, tomei banho, vim da praia, eu tô com calor, põe que é um conforto só. Olha que delícia, não marca nada mesmo no corpo, é tipo um camisetão com uma manguinha diferente e um babadinho embaixo. Esse também eu tenho em preto. Outro vestido que é uma graça, esse aqui, olha que lindo esse vestido, daí vocês vão dizer, ah, listra não posso. Gente, esse vestido alonga, porque as listras, como vocês podem ver, são de vários sentidos. Aqui é retinho, aqui é em diagonal, então é um vestido que fica muito bonito no corpo e pra quem quer um cintinho, pode usar que tem ele já vem com cintinho e olha que graça, com esse tom de verde aqui por dentro do cinto e ele não é tão longo, ele já fica midi, tá? Então pra quem não gosta de muito longo, até porque quem os longos, que se gostar do longo, a gente tem costureira e pode encurtar pra vocês. Outra roupa linda, gente, é esse conjuntinho, olha que graça, é conjunto mesmo esse aqui, é da Marras, que é uma malha maravilhosa, olha a calça, que graça, olha que graça, com esse zíper e esse detalhe da rubana. Essa roupa aqui veste muito bem, tem contenzinho, pra depois usar na cidade também fica maravilhoso. Outro vestido que é lindo, olha só que charme esse marinho, com esse detalhe dessa flor em verde, ele tem um bolso aqui na lateral e também tem aquela manguinha que todo mundo adora. Outro vestido lindo, esse aqui, é o mesmo modelo desse, gente, só com a manga um pouquinho mais comprida, tá? É o mesmo modelo, também descolacro, super gostoso, com bolsinha aqui na lateral e esse estampão preto. Preto e branco é sempre preto e branco e vocês vão estar sempre bonitas com ele. Não tem erro, aquela coisa que a gente compra sem erro nenhum. Esse aqui também é um vestido bem bacana e também ele é bem a fazer, ótimo pra quem tem uma coxinha grossa, que ele vai disfarçar bem a coxa, tá? Outro que também disfarça bem a coxa, é esse vestido aqui, também tecote V, olha que lindo, essa rubana com laranja fica super bonito. E aqui vocês podem acenturar ou não. E esse ainda tem uma simetria embaixo, que eu particularmente acho que deixa bem jovial e bem bonito o vestido. E tem toda essa informação de moda, que é a simetria, que é o laranja, esses detalhes aqui pra vocês acenturarem ou não. E eu acho que é uma roupa bem bonita. Esse aqui é o meu xodó, gente. Olha só se isso parece disco lycra, é maravilhoso esse vestido. Olha que vestido bonito, ele é muito elegante. E esse aqui depois vocês podem usar até com blazer ou um kimono, vai estar muito na moda. Enfim, é um vestido que eu acho, assim, extremamente usado. Agora eu vou mostrar pra vocês esse macacão, que vocês têm que ver no corpo o que é. Gente, essa malha é uma viscolaica mais encorpada, fica muito elegante, não marca nada desse rubete. E esse cinto, pra quem quer usar com cinto ou não. Ele fica bem bonito também, sem cinto. E agora os dois últimos, que são super especiais, que eu vou mostrar pra vocês, que são bordados à mão. Não tem outro igual. Então, assim, é a viscolaica, é um vestido pro dia a dia, mas olha o que é. Um trabalho lindo, que nós adoramos e resolvemos dar a maior força aqui, tá fazendo o maior sucesso. Olha que bacana esses vestidos. Então, não deixem de aparecer, porque a gente, além de tudo, tá com uma arara maravilhosa, com 50% de desconto.